Além de serem dois galãs da Rede Globo, Cauã Reymond e Márcio Garcia são milionários e sabem muito bem aproveitar seu dinheiro e beleza. Mas a questão é, quem vive uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir a batalha acirrada entre os galãs Cauã Reymond e Márcio Garcia. Bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Primeiro round Imóveis Conforme suas carreiras foram crescendo, Cauã Reymond e Márcio Garcia se tornaram dois galãs muito ricos das telinhas brasileiras. Quando se trata de imóveis e moradias, os dois sabem muito bem ostentar uma vida luxuosa e pra lá de confortável. Cauã mora com sua esposa Mariana Goldfarb em uma mansão de luxo, de frente para a praia da Joatinga, localizado no bairro Juá, na Cidade Maravilhosa. O imóvel conta com um amplo quintal repleto de áreas verdes, contando com um jardim vertical, árvores e flores por toda parte, já que o casal ama ter contato com a natureza. E é claro que a mansão conta com uma bela piscina para a família curtir os dias de sol. Além de tudo isso, o casal é adepto de um hábito peculiar para muitos, a prática de imersão em uma banheira de gelo que tem no imóvel. E pelo pouco que se pode ver pelas fotos postadas, já dá pra perceber que a moradia tem um estilo rústico e aconchegante. Em uma rápida pesquisa sobre o preço dos imóveis na região, é possível dizer que provavelmente a casa de Cauã vale mais de 5 milhões de reais. Já o apresentador e ator Márcio Garcia mora no Rio de Janeiro, mais especificamente no Joá, um bairro nobre da Cidade Maravilhosa, que é repleto de mansões milionárias. Inclusive, é onde fica a residência do apresentador Luciano Huck. A residência de Márcio Garcia é impressionante, ficando em um terreno de mais de 5 mil metros quadrados, um enorme espaço que é capaz de oferecer todo o conforto que se possa imaginar. O interior da casa possui uma arquitetura industrial, com vigas metálicas aparentes e paredes revestidas de pedras, que trazem um ar despojado ao ambiente. E de acordo com o que já foi divulgado, é possível ver que os ambientes são bem amplos e integrados, sendo ideal para quem gosta de reunir amigos e familiares. Outro aspecto super interessante é que boa parte da casa é vedada com enormes vidros em vez de paredes, o que proporciona uma espetacular vista e uma excelente iluminação natural. E tem até uma academia completa e super moderna, local onde Márcio também costuma se reunir e treinar ao lado de sua esposa e todos os seus filhos. E para se ter uma ideia de preço do imóvel do ator, se levarmos em consideração que o metro quadrado do bairro Joá custa em média 10 mil reais, podemos então estimar que a mansão de 5 mil metros quadrados de Márcio custa em torno de 50 milhões de reais. É muito dinheiro, não é? E por conta disso, nessa rodada, o ponto vai para Márcio Garcia por ter uma mansão completa em um dos bairros mais chiques da cidade maravilhosa. Segundo round Carros Uma coisa que combina muito bem com os galãs são os carros caros e sofisticados. Calan Raymond não nega que é apaixonado por automóveis, já que a primeira palavra que ele aprendeu quando bebê foi carro. Ele já foi embaixador oficial da Land Rover, estando sempre postando vários cliques com os seus automóveis nas redes sociais, principalmente para fazer publicidade para a marca. Ele já foi visto com dois carros do modelo Evoke, um na cor preta e outro branca. Esse veículo é um SUV imponente, que conta com todo o requinte e tecnologia que se possa imaginar, oferecendo uma ótima experiência para todos que estão no carro. E não é à toa que essa potente máquina pode chegar a custar cerca de 312 mil reais. Já para momentos mais radicais, que demandam um carro mais robusto e resistente, Calan usa o Land Rover Defender. E para adquirir esse carro, pode ser necessário desembolsar até 460 mil reais. Mas também já passou pela garagem do ator os carros Toyota SW4, que vai até 315 mil reais. Uma Land Rover Discovery 4, que custa em média 480 mil reais. E também um Hand Rover Sport, que vale mais de meio milhão de reais. Enquanto isso, o Marcio Garcia possui belos veículos, alguns com preços bem elevados. O Galan possui um Subaru Forester XT, um SUV com tração 4x4, bastante espaçoso e muito aconchegante. E apesar desse veículo não ser muito utilizado no Brasil, os modelos mais novos podem ultrapassar os 140 mil reais. E como o ator já foi embaixador da marca Jeep no Brasil, é bem provável que ele tenha ganhado o seu próprio Jeep Compass, o SUV mais vendido no país. O automóvel conta com um interior bastante espaçoso e confortável, além de possuir uma mecânica que não fica para trás, conseguindo acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 8,8 segundos. E para se ter uma ideia de preço, os modelos mais recentes, a diesel, chegam a ultrapassar os 200 mil reais. E na garagem do apresentador, foi possível ver que ele também possui Land Rover Discovery 4, um veículo robusto capaz de oferecer muita segurança para todos os seus passageiros. O interior do automóvel é bem amplo, sendo equipado com os itens mais modernos do mercado. E é por isso que o preço desse carro pode chegar a custar cerca de 300 mil reais. Já durante uma matéria da Globo, que acompanhava sua rotina, foi possível ver que ele dirigia outro carro da marca Land Rover, mas dessa vez o modelo Land Rover Sport. Para adquirir essa máquina, é preciso desembolsar um bom dinheiro, valor que pode chegar aos 600 mil reais. Porém, Cauã parece investir bem mais em carros e não ter problemas em gastar o seu dinheiro com as melhores máquinas do mercado. Dessa vez, ponto para Cauã Raimon. Terceiro round. Viagens Cauã Raimon, além de já ter morado em diferentes lugares do mundo, ama viajar a lazer. Ele e sua companheira já conheceram, por exemplo, a cidade de Praga, a capital da República Tcheca, um país repleto de belos e históricos centros urbanos do continente europeu. O casal também já foi à Grécia, na cidade de Kranid, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Mas sem dúvidas, o destino que é sonho de muitas pessoas e que Cauã já visitou é as Ilhas Maldivas. Conhecida por suas praias de águas cristalinas. O artista ficou hospedado no hotel Four Sanctions, hotel cinco estrelas luxuoso que oferece muitas opções de lazer e de relaxamento. Sendo um local perfeito para tirar férias. E para se hospedar neste paradisíaco resort, é preciso desembolsar um bom dinheiro. Pois ele é um dos mais caros da região, com diárias que podem chegar a 50 mil reais. Eles também já conheceram o Hawaii, o África do Sul, Costa Rica, onde ele inclusive levou sua filha nas férias. E claro, além de muitos outros destinos. Márcio Garcia é outro que adora viajar. Um dos hobbies preferidos de Márcio Garcia, sem dúvidas, é viajar com sua família para conhecer diversos lugares do mundo. Em viagens nacionais, por exemplo, o ator gosta de ir para o litoral brasileiro, como Jericoacoara no Ceará, Trancoso na Bahia, Fernando de Noronha em Pernambuco, entre muitas outras belas praias. Já em viagens para o exterior, Márcio Garcia já foi para destinos bem inusitados, como para Jonasburgo, a maior cidade da África do Sul, onde aproveitou para tirar fotos com animais silvestres. Ele também já postou fotos com um cavalo dentro da água no Caribe, uma região do continente americano formada por belas ilhas, que são muito conhecidas por abrigar praias paradisíacas. O ator também já viajou com sua família à Itália, conhecendo diversas ilhas do país. E para se divertir andando de snowboard, Garcia já foi para as Cordilheiras dos Andes, na Argentina, com seus amigos. E também para o estado do Colorado, nos Estados Unidos, mas dessa vez levando toda a sua família. Mas dessa vez o ponto vai para Cauã-Reimond, que é um turista que não mede esforços financeiros para conhecer vários lugares. Quarto round Fortuna Com tantos anos de televisão, fazendo muitas pessoas se emocionarem e emergirem nas novelas por suas ótimas atuações, Cauã-Reimond certamente possui um bom salário na Rede Globo, apesar de não se saber ao certo qual é a verdadeira cifra. Mas fora da dramaturgia, Cauã é uma figura de grande relevância comercial, já que ele está sempre sendo convidado para participar de comerciais e ser embaixador de marcas como Jequiti, Lupo, Havaianas, Trident, Colt, claro, Land Rover. E algumas fontes afirmam que em 2017 o ator cobrava cerca de 1 milhão de reais para trabalhar como garoto propaganda. Já no seu Instagram, onde conta com mais de 10 milhões de seguidores, que pode monetizar seu perfil, Cauã faz publicidade para o grupo Petrópolis, Vivara, Armani, Itaipava, entre outros. Além disso, ele também fatura como empresário, já que possui sua própria produtora de filmes, a Sereno Filmes, ao lado do seu sócio, Mário Canivello, tendo lançado os longas, uma quase dupla, Tim Maia e outros 4 filmes. E não se sabe ao certo qual é o real patrimônio de Cauã Raimon, mas provavelmente se trata de uma fortuna multimilionária. Mas, diferente de outros artistas globais, Garcia é um homem que soube muito bem aproveitar as oportunidades de investir o seu dinheiro, e hoje ele pode ser considerado um mega empresário super bem sucedido. E talvez um dos principais ganhos que ele possui trabalhando na Rede Globo seja a enorme visibilidade alcançada. Isso porque ele consegue utilizar toda a sua fama e credibilidade para alavancar ainda mais os seus negócios fora das telinhas. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor exato da fortuna de Márcio Garcia, levando em consideração seu estilo de vida luxuoso, sua incrível mansão milionária e todos os seus empreendimentos, Além de ser apresentador de programas na Rede Globo, Márcio Garcia é um mega empresário que sabe muito bem como investir o seu dinheiro. Ao longo de sua trajetória, ele já teve diversos negócios milionários nos mais variados setores. Segundo algumas fontes, Garcia já foi dono de grifes de roupas, academias de ginásticas, sócio do Ronaldo Fenômeno em boates, entre muitos outros grandes empreendimentos. Atualmente, Márcio Garcia é dono da MGP Entretenimento, uma produtora audiovisual que possui escritórios até em Los Angeles, na Califórnia. Sua produtora já lançou diversos filmes, como por exemplo, Amor por Acaso, Andy, Predileção, entre outros. O ator também é sócio do grupo 10X. Trata-se de uma holding de franquias dos mais diferentes setores, com alimentação, estética feminina, entre muitas outras. E como se já não bastasse, ele também é sócio ao lado de sua esposa, da Santa Rosa Estúdio, uma clínica de estética que leva o nome de sua mulher, a nutricionista Andréia Santa Rosa Garcia. Também podemos dizer que sua imagem pode ser considerada outra grande fonte de renda de Márcio Garcia, isso porque ele já ganhou muito dinheiro durante sua carreira fazendo publicidade para diversas empresas. Mas pela quantidade de trabalhos e contratos, Cauã vai levar essa também. E no fim dessa batalha, temos 3 pontos para Cauã contra 1 ponto de Márcio. Vitória para o Galã-Cauã! Mas... Se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.